Música Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo E desta vez trata-se de diversas ruas no município de Nova Friburgo que foram alagadas em razão de uma chuva rápida mais forte em nosso município Aí temos as imagens, agradecemos ao nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso Em que você acompanha essas imagens impressionantes, inclusive da Avenida Alberto Brown Em que os calçadões do comércio estão completamente estomados pela água Um alagamento, as pessoas não conseguem trafegar em função da chuva que alagou parte da Alberto Brown Aí temos as imagens, são impressionantes O comércio teve que parar em razão do alagamento Agora vamos para outro local, aí temos outras imagens, veículos parados, sendo alagados Isso já na Praça Getúlio Vargas Olha as imagens dos veículos, comércio parado, pedestres querendo atravessar, mas não se arriscam E o caos no trânsito, aí temos essas imagens direto da Praça Getúlio Vargas Agora temos imagens aí mostrando que também houve queda de granizo no município de Nova Friburgo E o telespectador então acompanhou mais um plantão da Nova TV Mais uma vez a gente agradece ao rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso E a gente pede às autoridades no sentido que realizem obras de escoamento das águas pluviais Que não é possível que 15, 20 minutos de chuva transforme as ruas de Nova Friburgo em verdadeiros rios Nosso telefone é o 2522 9058 O nosso WhatsApp é o 999-090701 Nosso portal está aí, basta você acessar